Música Você está na Armadura Nerd, seu canal Nerd mais anéis do Brasil. Eu sou o Renan e óbvio que essa edição do Jonead trataria do Evo Japan 2018. A primeira edição do maior torneio de lutas feito nas terras japonesas. E que tivemos muitas coisas interessantes, não só em questão de resultados, lutas, épocas, participações. Principalmente em questão de participações. Vou dar um resumo na descrição do vídeo. Tem um link para você poder conferir todos os vencedores e todas as finais dos torneios. E também um link sobre a caminhada do Street Fighter V. A gente vai fazer um pouco mais de destaque. De fundo vai um pouco das jogadas da Igor. Porque pelo menos Street Fighter V é algo que tem sido um pouco mais tranquilo de usar vídeos no YouTube. Então vamos dizer de baixo para cima. Começar pelo ARMS. Sim, aquele jogo do Nintendo Switch. Dos personagens com os braços exaltados ao sim. Ele teve 329 inscritos. Um torneio muito interessante de assistir. Era um jogo que realmente a Nintendo apostava num fator esporte dele. E vamos dizer que ele começou muito bem. O próximo jogo que vamos falar é o The King of Fighters 14. Que na Evo do ano passado teve 375 inscritos. E nessa edição do Japão teve 548 competidores. E vimos chegar até as finais. Na menos uma questão do Top 8. O Xiao Hai e o E.T. Que foram os grandes protagonistas do Evo 2017. Com o E.T. fazendo uma de chaca com o Goro. Quando abriu o olho fodeu para o Xiao Hai. Blast Blue Central Fiction. Que acabou retomando um pouco. Ele... Arc System que se deu bem aqui. A gente pôde ver mais competidores nos seus jogos. O Blast Blue que no Evo 2014. Olha o tempo, velho. Teve 511 participantes. No ano passado teve 499. E agora no Japão contou com 603. Foi a final mais rápida. Incrível que pareça. Esperava um pouco mais de equilíbrio. Já que a maioria das finais acabaram demorando bastante. Foram bem cheias de surpresa. O Super Smash Bros. 4. Ou Super Smash Bros. For You. Euiuiuiui. Ele que acaba sendo o patinho feio do Smash. Ele em 2015 teve 1.929 competidores. Em 2016 ele teve 2.656 competidores. Em 2017 ele teve 1.515. E agora no Japão ele teve 770 competidores. E lutas muito legais. Legal por causa... Tem um bom elenco. O Smash Bros. For You. E aí é meio curioso. Às vezes o pessoal vai deixar ele meio de lado. Por causa do Smash Bros. Melee. São grandes jogos. Mas... Bom... Os profissionais jogam mais sabem ali... Mas... Porra... Ambos são grandes jogos. Guilty Gear XRG Rave 2. Ele que em 2015 contou com 970 participantes. Em 2016 ele teve 909. Aí em 2017, 827. Ele só foi em queda livre ali. Mesmo sendo aos poucos. Mas agora no Japão. Teve 1.198 competidores. E lutas muito animais. A gente mandou atenção que... Assim como em outros jogos. Os grandes destaques de 2017. Não dominou como eles dominaram em grandes torneios dos Estados Unidos. Como o casal do Ogawa Zato. Ele que não acabou entrando ali para a parte final do torneio. Isso não é uma grata surpresa. Outro jogo que também deu uma surpresa desse nível. Foi o Tekken 7. Que ele... Em questão de participantes. Em 2015 ele teve 465. Em 2016 ele contou com 550. No passado 1.278. Ficou bem mais popular mesmo do ano passado. Ele teve uma edição que estava com os gabinetes arcade mesmo. Para a galera jogar. E no Evo Japão teve uma pequena redução. 1.207 competidores. E por exemplo. Essa vez não teve o domínio da Ecofox. Com o coreano lá. O JCDV. Que aí teve o domínio da Coreia. A Coreia que domina o jogo. O JDCR. Ele estava dominando ano passado. Dessa vez ele não teve muito bem a dominação ali. E vimos o retorno do Ni. Para... Como grande nome. E chegando enfim ao Street Fighter V. A Street Fighter tem os maiores números. E ao mesmo tempo tem a maior queda. Em 2016 como estava aquele boom do jogo. A questão de ser amigável para qualquer um. Começar a jogar e tudo mais. Ele teve 5.102 inscritos. Aí em 2017 teve aquele shabu. Porque caiu para 2.622. E agora no Evo Japão teve 2.247. E o nível fudido. Afinal está falando dos japoneses. Que caralho. Sempre tem um japonês foda. Que não vai para a torneia internacional. É que esses caras tiveram a chance de jogar ali. Óbvio que também tem uns caras mais ou menos. São os caras fracos. E o torneio do Street. Ele foi bem legal. Ele rendeu diversas histórias. Vimos alguns grandes nomes também caindo. Ou não repetindo parte da história. Que eles fizeram ao longo de 2017. Então isso deu uma variada legal. A própria final já chamou a atenção. Se a gente não é contra o Menardy. Ele não ficou nem no top 8. O cara é o campeão da Capcom Cup. Mas viu uma grande final muito boa. Provavelmente por Infiltration. Foi Infiltration contra o John Takeuchi. A chamada batalha da nova geração. Contra a meia geração. E o jovem acabou sentindo um pouco. Bom ou ruim. O Infiltration foi bom. Dominou o moleque. Mexeu no psicológico. Faturou o Evo. E como ele mesmo disse. Ele é o único a ter um título. Do Evo Ocidental. E do Evo Oriental. E já queremos logo que venha. A edição 2019 foi muito boa. E ao meio do ano já tem de novo o Evo. Tradicional de Vegas. E vamos ver como vai ficar essa bagunça toda. Que venha mais lutas que gostamos. E aí continua aí para nós. O que você achou dessa edição do Evo no Japão? Gostou do vídeo? Deixe um curtir. Se você é novo por aqui se inscreva. Clique no sininho para receber as novidades. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho